A Assembleia Legislativa derrubou nesta terça-feira o veto do governador Jorginho Melo ao projeto de lei 7-2022 que estabelece um teto de cobrança do imposto sobre o IPVA aqui em Santa Catarina. Com 32 votos favoráveis e apenas um contrário, a proposta agora será convertida em lei estadual. Na prática, a matéria impõe um limite para o cálculo anual do tributo e impede eventuais aumentos abusivos. Agora, o projeto de lei será enviado então ao governador para a publicação. Caso o ato não ocorra dentro de um período de 48 horas, a publicação caberá à presidência da própria Aleski.